Fala galera, de boa? Aqui quem fala e até trazendo pra vocês mais um vídeo, mais um tutorial. Então, vamos nessa! E dessa vez pessoal, eu vou ensinar vocês como instalar o Optifine no Minecraft 1.17. Mas antes de começarmos, só quem é da hora, drop seu like agora! O like ajuda o canal a continuar com os vídeos e além disso, ajuda você a receber os próximos conteúdos postados aqui. Porque vocês sabem né gente, o YouTube tem muitos bugs e você precisa deixar o seu like pra certificar que você vai sempre receber os próximos videozinhos aqui novos do canal, fechou? Tá, então é o seguinte, a primeira coisa que a gente vai fazer é entrar nesse site, eu vou deixar o link aí na descrição e a gente vai vir aqui e clicar em Preview Versions. Porque a versão oficial para Minecraft 1.17 do Optifine ainda não foi lançada, mas eles já disponibilizaram pra gente a versão Preview. Então a gente vem aqui e clica em Preview, clica em Miro, Download, aí você seleciona a área de trabalho, é onde você quiser salvar, seja mais fácil pra você localizar esse arquivo. Eu salvei na área de trabalho, vou deixar ele aparecendo aqui pra vocês verem. E aí a gente já pode fechar essa abinha aqui. Agora a gente vai fazer o seguinte, a gente vai clicar duas vezes aqui no arquivo que a gente acabou de instalar no site, vai clicar em Install e vai aparecer essa caixinha escrito Optifine está completamente instalado. Pode dar um OK. Agora esse arquivo aqui, se vocês quiserem excluir, pode excluir, eu já vou excluir pra não ficar crazy aqui na minha área de trabalho. E agora a gente vai abrir aqui o nosso Minecraft, dá dois cliques. Vamos para a versão que a gente baixou, que é a Optifine 1.17. E essa maneira é muito legal porque a gente não depende do Forge pra estar jogando com o Optifine. A gente baixa a versão do Optifine pro nosso launcher aqui do Minecraft e joga na versão mais recente, que é a 1.17, que é a que a gente tá trabalhando hoje. Aí a gente vem e já dá um jogar. Assim que abrir o seu jogo, vai estar escrito aqui embaixo Minecraft 1.17 Modded, porque a gente tá usando o launcher da Optifine. Ok? Aí você já consegue clicar em Single Player e entrar aqui no seu mundo. E você já pode jogar normalmente aqui no Minecraft com o Optifine instalado. Lembrando que, se você vir aqui no Ask em Options, você vai ter vários novos recursos que o Optifine adiciona pra você tá configurando melhor o seu jogo no Minecraft, ganhando FPS e tudo mais. Porém, entretanto, todavia, o Shaders ainda não está disponível pra essa versão do Optifine. Assim que estiver disponível, que o criador atualizar, eu vou trazer aqui pra vocês e ensinar como ativar o Shaders. Porque, pra quem não sabe, o Optifine não é apenas pra rodar o Shaders. Ele também é um mod de otimização do Minecraft, permitindo com que ele rode muito mais liso. Através da opção Options e Video Settings. E se você quiser receber os próximos vídeos e conteúdos de Minecraft com mods aqui no canal, clica aí no inscrever-se e também no sininho. Vejo vocês no próximo vídeo. Um beijo da Té e é hora de dar tchau! Té e é hora de dar tchau!